Arquivo X Vocês sabiam que o sétimo episódio é inspirado em um livro francês? E o computador desse episódio é inspirado no computador do filme 2001 Odisseia no Espaço? Também tem o primo de um ator bem famoso em Hollywood e também tem um ator que fez Supernatural e um ator também que fez Sonic. Essas curiosidades e muito mais no sétimo episódio de Curiosidades de Arquivo X. Chega de enrolação, eu sou o Rafael Dantas do canal Mais Nerd. Todo dia um novo conteúdo. Bora para o vídeo? Curiosidade número 1 Nesse episódio participou o ator Blue Makuna. Ele fez Smallville, pessoal. Também tem um ator tão butter, pessoal. Ele está no filme do Sonic. Curiosidade número 2 Tem um ator que é primo de Robert Duvall e o ator é Wayne Duvall, pessoal. E ele é primo de primeiro grau. Curiosidade número 3 O computador Cos é inspirado no computador do filme de 2001 Odisseia no Espaço? HAL 9000 Curiosidade número 4 O diretor Howard Gordon considerou esse um dos piores trabalhos feitos na sua vida em uma entrevista a um jornal britânico. E por fim, pessoal, a última curiosidade. Curiosidade número 5 Esse episódio é inspirado em um livro francês. Tomês de La Machine de Arthur Costler É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? Tchau! Esse episódio Curiosidade número 1 Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? Onde que vocês acreditem, será que a verdade está lá fora? A CIDADE NO BRASIL